Alá! Segura aí, segura aí, segura aí, segura aí. Cadê? Cadê o Diogo e o Binho? Cadê o Diogo e o Binho? É de um Sam? Esqueci de tu não. Cadê o meu parceiro, o Beta? Eu não tô vendo, ele é muito pequenininho, o Beta, né, irmão? Segura. Garotadinha, por favor, vocês vêm um pouquinho mais pra trás, por favor. Seu salve foi dado. E aí, tio B, eu vou te chamar aqui pra tu mandar tua música. Aqui no BNH tem a rap por causa do tio B, daqui a pouco ele vai tá aqui no palco. Eu? Vai pra trás, vai pra trás. Excuse me. Ah, a galera tá filmando pro topfunk.net. Cadê o Diogo e o Binho? Não vai vir? E aí, tio? Chega aí. Deixa ele cantar uma música comigo que eu vou te chamar na sequência. Eu vou guardar um presente pra tu. Tá ligado? Vai gravando uma música junto, tá ligado? O Diogo e o Binho. O Binho é do BNH, moleque? É do BNH, né? Então, tá lá no topfunk.net. É um proibido mil graus. Solta aí, Diogo. Vamos, Diogo. A quadrilha é unida, conexão mil graus. Se tu tentar bater de frente, vai tomar de pau. A quadrilha é unida, conexão mil graus. Se tu tentar bater de frente, vai tomar de pau. Não sei se tu ligou. A ponta do dragão. É a quadrilha que tá perto da regranação. Agora é a hora certa, tá passando o carro forte. Chegamos encarnados, um discurso e um buracão. A fuga com o solote, de verena contra a mata. Em minutos depois, rolou até a rata. Ficaram em choque, nós fechamos aquele danacosta. A quadrilha é unida, conexão mil graus. Se tu tentar bater de frente, vai tomar de pau. De fala, a quadrilha é unida, conexão mil graus. Se tu tentar bater de frente, vai tomar de pau. Até o cubo da perna falou na televisão. Não acharam suspeito, não, na investigação. Uma coisa é certeza, é crime organizado. Especialista, assaltante e carro blindado. Foi tudo planejado, não foi questão de sorte. Eles vieram fortemente levar os malóis. O sonho que eu sempre tive, agora eu vou poder ter. Balas da ladinha e o mamãe do XT. A quadrilha é unida, conexão mil graus. Se tu tentar bater de frente, vai tomar de pau. A quadrilha é unida, conexão mil graus. Se tu tentar frente, vai tomar de pau. Mas vou te dar um papo, eu venho do Telecontinho. É o Felipe do Latão e o Diogo e Pinho. Eu vou te dar um papo, ó, o Zé me passa mal. Te inveja porque nós é conexão mil graus. Aqui o bagulho é louco, ouça o que eu vou falar. O CD Zalupe é nóis, toma lá da cara. Valeu, moleque, que é nóis. Joga-se aí. Rapaziada. Ticão. Aí, Zuluroaixo. É nóis, tá neleira, né? Rapaziada. Você tá marido, é de Fox. Pega.